Gente, eu estou aqui com a minha amiga numa loja de aquário, onde eu compro meus peixes. E antes de começar pra mostrar pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam e dá o like, tá? Dá o like pra ajudar a gente a crescer no canal. Né, amiga? Dá um oi aqui, ó. Vocês adoraram a Lara? É de mais vídeo com ela aqui que eu vou trazer ela pro meu canal, hein? Bom, vou mostrar pra vocês os peixinhos, mas olha esse aquário. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Gente, pra quem não sabe, olha só essa loja aqui, perfeita. Eu compro aqui desde os meus 10 anos de idade. Olha esse papagaio, que lindo. Queria pôr uns papagaio no meu aquário. Vai aí, ó. Se vocês gostaram, deixa os comentários. Olha, eu já tive um desse. É um demônio. É um demônio, literalmente, ó. Aqui tem peixinhos pra você comprar pra sua criançada, ó. Que maravilha, ó. Várias espadinhas, ó. Eu compro tudo pros meus peixes brincar. Olha. Aqui também eles têm as carpas, ó. Ah, que gracinha. Matrinchã, pra quem tem jumbo, ó. Eu queria levar uma matrinchã, mas não sei se daria certo lá, porque eu acho que vai pular muito. As carpas. Vou mostrar pra vocês agora os aquários de água salgada ali, ó. Olha, pessoal. Peixinhos de água salgada. Olha que lindo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, já acabou. Só tem um, gente, de água salgada. Mas, ó. Aqui a minha amiga Lara. A piranha. Né, Lara? É louca. É uma piranha? É uma piranha. É uma piranha cara, hein? É cara. Você tá mais cara que ela? É cara. Ó, o pacu. Tô, sou louca pra levar um pacu, mas eu já tive um desse e quebrou a tampa do meu aquário. Então, não dá muito certo. Eles pulam muito. A pirarara menzinha, ó. A minha tá enorme, gente. E é dessa loja aqui também, que eu comprei. Aqui tem os ciclídeos africanos, ó. São perfeitos. E a gente vai voltar lá no Mercadão agora. A gente vai comprar outro pé de pimenta. Gente, olha que gracinha. A feira de adoção, ó. Adotei um gatinho aqui ano passado, ó. E aqui é na cidade americana. É uma cidade vizinha da minha, ó. E olha que lindinhos. Tudo disponível, gente. Pra quem quer adotar um gatinho, ó. Eles são muito amorosos. Vem aqui. Ai, que lindos. Olha. Eu queria um amarelinho. Mas aí meu marido não vai deixar eu ter. Porque ele fala que já tem muito gato lá. Olha que lindos gatinhos, ó. Eu gosto de gatinho preto. Ai. A Morgana. Parece minha Morgana, né? Ó. Aqui tem os cachorrinhos também. Venham pra cá, gente. Adotar o seu animalzinho, ó. Com bastante responsabilidade, né? Ó, tem os filhotinhos. Mas nós sabemos que os filhotinhos são sempre os preferidos, né? Mas ajudem, ó. Adotem esses mais velhinhos, assim. Tem amor. Muito amor pra dar. Ó. Olha. Olha que lindos meus, amores. Aqui, ó. É verdade, meu. É verdade, meu. Tadinho. Eu tenho uma dó. Então, pessoal, ó. Se vocês quiserem vir aqui, ó. É a ONG Anjos Peludos. Tem no Facebook, que eu sigo a página também. É que eu sigo tanta ONG. Ó. Vocês podem estar vindo adotar seu cachorrinho, seu gatinho. Vamos ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor pra esses animais, ó. Gente, eu vim aqui também no Mercadão. Porque eu tinha mandado uma mensagem. Eles falaram que tinha índio gigante aqui. Mas vê se isso aqui é índio gigante. Nem aqui, nem na China. Olha aí. Barbela dupla. Nunca. As pernas pretas. Nunca. O índio gigante, a característica dele, é pernas amarelas. Olha que a linha caipira. Essa é a linha caipira. Ó. Se for ver, o único que pode ser índio gigante é isso aqui, ó. Que a perna dele é bem amarelinha. O padrão dele tá bonito. Mas eu acho que vai descer a barbela dupla nele ainda. Então, gente, ó. Com a perninha. Ele tem a perna amarelinha. Mas não tá no padrão. Eu acho que ele não é mesmo índio gigante. Mas é isso. Eu vou lá agora pegar meus pés de pimenta. É o único que tem a perna amarela aqui, ó. Vou lá agora pegar um pezinho de pimenta. E vamos lá. Vamos ver, né? Se eu vou achar alguma coisa bonitinha. Estamos de volta aqui. E a gente... Vamos olhar as plantinhas. Achei as pimentinhas, gente. Ó. Pimenta biquinho. Ó. Pimenta biquinho. Pimenta malagueta. Mas essa mudinha tá feia, gente. Ai. Como é que eu vou levar uma mudinha assim? Pra quem não sabe, o pé lindo que eu comprei grande, cheio de pimenta, já foi. Morreu. Infelizmente. Ó. Ai, que flor lindas, ó. Olha isso. Que que é isso? Ih, poeste. Nunca ouvi falar. O poeste. Gente, eu comprei uma planta que eu acho que nunca vai morrer, que é essa aqui, ó. Queria ter 10% da durabilidade dessa planta. Eu tô podre. Tô morta já. Ah, uma espada de São Jorge. Ai, é tudo pra matar os outros. Tudo pra tirar os olhos gordos. Tô tentando levar alguma coisa que tire o olho gordo, gente. Isso aqui, se eu pôr lá, resseca. No máximo. Ah, a ruda minha tá linda. Passei ela pro vasinho, ela pegou. Pelo que parece, ela pegou, né? Né, amiga? Sim. Minha amiga é muito vergonhosa. Gente do céu. Que medo. Bom, gente, eu acho que eu vou pegar essa mudinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A mais bonitinha que eu achei. Mas eu acho que ela tá com alguma praguinha, ó. Ai, não vou levar, não. Eu vim aqui fazer um vlog e acabei que não gostei dessas pimentas, daquela mudinha ali. Aqui é a pimenta dedo de moça, mas olha o tamanzinho que tá e já tá dando flor e frutos. Eu acho que não era pra tá dando agora, não. Mas tudo bem. Pois eu volto aqui outra hora pra achar outra coisa. Olha o guinê. Eu preciso dessa planta. Nossa. Mas é isso, gente. Depois a gente volta. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha aí, dá o like. Dá um oi, assim, pra minha amiga, ó. Solteiríssima, Patrícia. Ela é bem doida. Zoeira. É mentira. Mas, gente, é assim. Se vocês gostaram da presença dela. Vai ter mais daqui a pouco. Vai ter mais. A gente vai almoçar agora. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.